Música Não leve a mal, não é nada pessoal Eu sou vagal, mas eu sou vagal Eu sou gabuxo e venho da linda campeira Descanto novo, deixo gringando a silagaceira Não leve a mal, mas eu sou vagal Eu sou vagal, mas eu sou vagal Eu sou gabuxo e venho da linda campeira Descanto novo, deixo gringando a silagaceira Abra essa gaita gaitinha, eu já tô passeira E como se alcançar Hoje é inter sexta-feira, eu tô bem louco Eu tenho os truncos pra gastar E que saudade dos canandos na fronteira Eu botei até patentou Daqueles bailes no meu cartão Tocava o trancão de livramento Música Não leve a mal, não é nada pessoal Mas eu sou vagal, mas eu sou vagal Eu sou gaúcho e venho da linda campeira Descanto novo, deixo gringando a silagaceira Não leve a mal, mas eu sou vagal Mas eu sou vagal, mas eu sou vagal Eu sou gaúcho e venho da linda campeira Descanto novo, deixo gringando a silagaceira Abra essa gaita gaitinha, eu já tô passeira E como se alcançar Hoje é inter sexta-feira, eu tô bem louco Eu tenho os truncos pra gastar Bota uma marca com sotaque plantadeiro Que seja bem franqueira É bem assim o balanço do capim Eu sou da nossa bandeira Não leve a mal, não é nada pessoal Mas eu sou vagal, mas eu sou vagal Eu sou gaúcho e venho da linda campeira Descanto novo, deixo gringando a silagaceira Não leve a mal, mas eu sou vagal Mas eu sou vagal, mas eu sou vagal Eu sou gaúcho e venho da linda campeira Descanto novo, deixo gringando a silagaceira Abra essa gaita gaitinha, eu já tô passeira E como se alcançar Hoje é inter sexta-feira, eu tô bem louco E eu tenho os truncos pra gastar E agonizada, descanto só indo pra sala Levantando a coladeira Levantando sapadeira, e vindo Bota de a palavadeira Bota de a palavadeira Ganteiro de agonizar E a palavadeira E vem pra mim o sol Vamos subir a serra Com o trunco, meu amor No programa Não leve a mal, não é nada pessoal Mas eu sou vagal, mas eu sou vagal Eu sou gaúcho e venho da linda campeira Descanto novo, deixo gringando a silagaceira Não leve a mal, mas eu sou vagal Mas eu sou vagal, mas eu sou vagal Eu sou gaúcho e venho da linda campeira Descanto novo, deixo gringando a silagaceira Eu sou vagal, mas eu sou vagal Obrigado.